E aí galera, hoje eu vou ler alguns comentários. Quando eu falo que esse canal tem uma energia positiva, muita gente não acredita. Mas vamos lá. A Maria José comentou o seguinte. Marcos ganhou a mochila da Haribo com doces. Foi um concurso cultural. Mega feliz. Primeiro prêmio de novembro. Não passa um mês sem premiação. Deus abençoe todos nós. Parabéns Maria José. É isso aí. Esse aí eu não sei o nome de quem ganhou, mas o nick da pessoa é a rotina do dia. Marcos, a caminho do Rio para assistir a final da Libertadores pela promoção da Mistel. Parabéns. A Esther Valdevino vive sempre me pedindo pra mandar um abraço ou um alô pra ela. Um abraço aí Esther e pra todo o pessoal do Recife. Que maravilha seu Marcos. Eu e meus dois filhos ganhamos na IP. Meu outro filho ganhou 500 na OMO. Um abraço. A cidade de Recife é conhecida como a Veneza Brasileira. É a capital do estado de Pernambuco. Eu já estive lá, mas já faz muito tempo. Um abração aí pra todos os recifenses e pernambucanos do Brasil. A Adriana Eberi também faturou 500 reais num prêmio instantâneo. Parabéns Adriana. E a Maria José Ferreira Monte mandou a seguinte mensagem. Oba, obrigada. Adoro promoção mid. Parece que é mais fácil ganhar. Já ganhei vários prêmios desta marca. Inclusive uma TV. Marcos, ontem chegou minha camiseta da Balduco. É linda. E veio numa sacolinha. Parabéns aí Maria José. É isso aí. Não basta acreditar. Tem que arregaçar as mangas e partir pras cabeças. Tem que participar. Se você tá chegando aqui agora nesse canal e não sabe do que se trata. E quer aprender a ganhar também. Já se inscreve. E acompanha os vídeos. Fica de fora não. Tem prêmio pra todo mundo aqui nesse canal. Bora lá. E tem mais ganhadores? Tem sim. A próxima promoção que eu vou falar agora é a promoção da Corona. As duas últimas promoções que a empresa fez, adivinha quem ganhou? Foram duas inscritas aqui do canal. Quem sabe você não pode ser o próximo ou a próxima. Confia. Confia que dá. Sunsets Festival. Você vivendo a experiência do maior festival de Corona em outro país e muitos outros prêmios. Como participar? Basta se cadastrar e você já ganha o número da sorte. E pra aumentar as chances, você pode escanear valendo um número da sorte ou inserir um número de pedido do Zé valendo dois números da sorte. Registre-se na promoção. Você se registrando, você já ganha automaticamente um número. Sem precisar comprar nada, nem consumir nada. E depois, se você escanear uma garrafa, vale o número da sorte. E se comprar no Zé Delivery, vale dois números da sorte. Deixa eu passar uma dica pra vocês. Pra quem foi escanear a garrafa. Teve uma promoção da Budweiser que eu não consegui escanear de jeito nenhum. Por quê? Porque tem que escanear a garrafa aberta. Fechada não vale. Não funciona. Prêmios. Experiência Corona. Uma experiência completa do Festival Corona em outro país com passagem, hospedagem, alimentação e ingressos para o festival. Dois pares de ingressos para o festival Primavera Sounds. Dez mil reais. Dois sorteios de dez mil reais em certificado de barras de ouro. E tem prêmios instantâneos? Tem sim. Vouches digitais para gastar no Zé Delivery. Welcome to Corona Sunsets. Tem alguma dúvida? Qual o período de participação da promoção? Do dia 1º de novembro até o dia 31 de janeiro de 2024. Todas as regiões do Brasil participam da promoção? Sim. Quais os produtos participantes? Corona Long Neck 330 ml. Corona Long Neck 210 ml. Qual o limite de participação? 40 participações por mês. Ou 120 por todo o período da promoção. Para consumo coletivo e com moderação. Quais os prêmios dessa promoção? 120 prêmios instantâneos. Vouches digitais no Zé Delivery no valor de 150 reais. Para aquisição dos produtos Corona para consumo coletivo e com responsabilidade. No sorteio um par de ingressos pista simples para curtir com um acompanhante maior de 18 anos o festival Primavera Sound é realizado no Autódromo de Interlagos na cidade de São Paulo. Para um dos dias 2 de dezembro ou 3 de dezembro. A critério da empresa promotora. As despesas com deslocamento da residência do contemplado até o destino e vice-versa correrão por conta do contemplado. O participante é responsável por acompanhar no site o evento de todas as exigências e condições para participar do festival. Sorteio um, dois ganhadores, certificado de biolo no valor de 10 mil reais. Sorteio dois e três, dois ganhadores. Uma viagem para um ganhador com direito a um acompanhante maiores de 18 anos para o Corona Sunset Festival em Cape Town, na cidade do Cabo África do Sul. Olha que legal. Eu sempre tive vontade de conhecer a África do Sul. Quem sabe essa não vai ser a minha oportunidade. Boa sorte para quem for participar. Tamo junto, minha gente. Bora lá.